Na época, eu também me machucava muito, né, foi um ano, foi, esse ano foi o meu último ano do Atlético, teve várias situações que me machucava muito, então eu falei com a diretoria no momento, né, que a minha intenção era ficar, né, mas nesse momento a diretoria não quis, então eu procurei sair, né, mas a minha intenção sempre foi ficar no Atlético, né, é claro que às vezes o jogador de futebol tem o período, às vezes tem uma sequência de ter conduções, então eu queria jogar, eu queria ficar, mas não deu certo, né, depois eu tentei voltar, né, tentei voltar várias vezes, né, porque eu queria continuar, ainda sentia que podia ajudar, né, o time, mas não deu certo. Quando você tentou retornar ao clube, em que ano foi, depois que você saiu? Ah, 2019, eu acho, 2019, 2018, eu tentei voltar várias vezes, mas não deu certo, né, inclusive eu falei com o presidente na época, eu me manifestei que a minha intenção não era o dinheiro, não me importava, que ele colocasse o valor que ele considerava na época, que eu jogava fácil, mas também não deu certo, né, no momento Kuka, não, Kuka não, Levi Kupi era o treinador, e ele falou que não me necessitava na época, então não consegui fazer mais nada, né. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.